O senador do PT, Humberto Costa, postou ontem, às 8 horas da noite, um vídeo de Lula se exercitando. Costa simplesmente escreveu, podem se preparar. Essa postagem sugere que algo importante aconteceria com o Lula hoje. E bem, aconteceu, né? Então, pra você que está nos assistindo, um vídeo dessa postagem, Lula aparece na academia, uma brincadeira ali com a simples legenda, podem se preparar. Tava antenado, hein, Zé? Será que era um recado aí do senador Humberto Costa? Temos um minutinho, Zé. Pois é, ou é a mãe Costa, né? Uma referência à mãe de Ná, que estava adivinhando, ou já sabia e foi algo preparado. Eu acho que uma decisão assim, de uma importância tão grande, que não se limita ao ex-presidente Lula, mexe na vida do país inteira, mexe na democracia, por que não dizer? É claro que o ministro Edson Fachin deve ter consultado algumas bases, inclusive colegas, no Supremo Tribunal Federal. E é por isso que se diz aqui que esta é uma tendência do Supremo. Eu ainda acredito no plenário do Supremo, mas todos dizem aqui que se trata de uma tendência do plenário do Supremo Tribunal Federal. O senador Humberto Costa e outros senadores reagiram com até uma certa naturalidade, com esse cavalo de pau, na decisão do ministro Edson Fachin. Não é previsão não, viu? Sabia mesmo do que ia acontecer. Um minuto para você, Fiuza. É incrível como eles se relacionam bem, como eles trocam informações. Como é que uma decisão dessa que afronta, que fere ou tenta ferir de morte a maior operação de justiça do país, como é que um senador militante do partido pelo qual o ministro da Suprema Corte já militou, como é que ele sabe? A gente sabe como ele sabe. Esta afinação, esse entrosamento é antigo. Nós vimos aí durante toda a Operação Lava Jato, aquele ministro da Justiça, Cardoso, indo e voltando, garoto de recado da Dilma lá no STF. Aí armava um encontro em Portugal com o Lewandowski, acabou dando, impedindo a supressão de direitos políticos da Dilma Rousseff. Então, essa é uma corte muito afinada com o partido que ficará na história como símbolo da corrupção no Brasil. Bom, e a você que está aqui nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Nesta noite de segunda-feira, centenas de milhares de pessoas já nos assistindo aqui, mais de 150 mil pessoas só nos nossos canais do YouTube. Então, se você está aqui no YouTube, mas ainda não é um dos inscritos do nosso canal, do canal de Os Pingos nos Is, te convido a fazer isso. Aproveite, se inscreva. Logo aqui abaixo do vídeo, você já encontra o botão inscrever-se. É só clicar. Muito obrigado a você. Estamos de volta agora também no rádio, para você que nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. E no intervalo, nós trouxemos aqui a informação sobre uma postagem feita pelo senador Humberto Costa, ontem à noite, em que ele escrevia na legenda Podem se preparar com um vídeo de Lula na academia. Lula se exercitando, Lula se preparando para algo importante que poderia estar prestes a acontecer. E aí, nessa segunda-feira, como nós já dissemos aqui, o ministro Edson Fachin tomou essa decisão que anula as condenações de Lula na Lava Jato. E aí, Augusto? Olha, o Vadir Damus, num vídeo que circula pela internet ainda, que poderia sustentar qualquer prisão em flagrante dele, pelo Supremo, ele disse que o PT, do momento, tem como aliado o Gilmar Mendes. Aliados trocam informações. Entre si, você acha que se ele ligar para o Gilmar Mendes perguntando pelas novidades, o Gilmar vai esconder uma coisa dessas? Eles contam. O Zé Dirceu foi chefe na Casa Civil, teve como subordinado o Toffoli, o Dias Toffoli, e que depois foi subordinado ao Lula, como advogado, chefe da Advocacia Geral da União. Se o Lula ligar para ele e diz, diz aí, o que está acontecendo, o Toffoli, ele não conta? Então, essa relação incestuosa já é antiga entre o PT e o Supremo Tribunal Federal. Por isso que eles são abusados assim, dizem, não, é pouco, não é pouco, tem que prender o Sérgio Moro, tem que declarar o Lula completamente inocente, que merece ser imperador do Brasil, não candidato à presidência. Mas vai ser engraçada, seria engraçada, eu acho que não vai acontecer, uma candidatura do Lula à presidência, porque os petistas, eles consideram, eles acham que estão insultando pessoas que não chamam de velho, né? O cara velho, o velho Lula está com 75. Então, eles que a partir dos 40 anos acusam alguém de velho como se eles fossem parar no tempo, vai ser engraçado eles defendendo a candidatura do Lula, que, repito, não será candidato, primeiro, porque já não tem gás para isso, segundo, porque perderia, e sabe que perderia.